Fala pessoal, mais uma aula começando sobre noções de administração de vendas, tá? Basicamente nós vamos ver uma coisa aqui chamada de 4Ps do marketing, né? Que a gente fala de produto, preço, promoção e propaganda e praça, que seria aqui no caso essa parte da distribuição, tá? Esses seriam os 4Ps do marketing e aí depois a gente consegue converter isso no quê? Na venda, né? Então nós temos que primeiramente definir nossos objetivos, depois os objetivos do marketing e depois fazer uma pesquisa e análise de mercado pra você ter conhecimento do mercado e do cliente e aí com isso você chega no composto de marketing, tá? Eu tenho um exemplo aqui das Havaianas, a gente já vai ler eles pra gente ter uma noção de como que funciona esse 4Ps, tá? Então os 4Ps do marketing, também chamado de mix de marketing ou composto de marketing, representam os 4 pilares básicos de qualquer estratégia. Produto, preço, praça e promoção. O que é, em essência, ter sucesso em seu negócio? Basicamente o quê? Vender. Aí aqui eu trouxe um exemplo das Havaianas pra gente ter uma ideia de como que ela fez pra ela transformar um negócio dela em um negócio de sucesso, tá? Eu peguei isso daqui de um artigo, vamos dar uma lida nele aqui então. Uma simples sandália de borracha, né? Há pouco mais de 20 anos, era das mais simples e baratas, vendidas em mercados e voltadas para o público de baixo poder aquisitivo. Só que em 1994 a empresa lançou a Havaianas Top. Ao invés das clássicas, solas brancas e tiras azuis ou pretas, a nova linha vinha em cores fortes, um tantinho mais altas no calcanhar e logo em relevo. A partir de uma esperta campanha com propagandas originais e bem-humoradas, que se tornaram marca da empresa, passaram a se tornar objeto de desejo, mesmo que mais caras que o modelo antigo. E hoje em dia, as Havaianas, elas continuam usando essa estratégia de marketing. Então, você sempre vê lá nas propagandas alguma coisa original, sendo bem-humorada e isso atrai o público, né? Isso aí faz com que as pessoas comecem a desejar aquilo. Então, ó, não bastaria Havaianas criar sandálias coloridas, que seria no caso o produto, um dos P's que a gente tá falando aqui. Com uma nova tabela de valores, seria o segundo P, preço, investir em uma dinâmica de distribuição e venda, praça, ou fazer propagandas divertidas e coloridas, promoção. O sucesso desse case está justamente no equilíbrio desses quatro setores, trabalhando pra fortalecer a marca frente a um público-alvo muito bem selecionado. Então, quando aparecer pra vocês falando de quatro P's, vocês têm que lembrar sobre produto, preço, promoção e praça. E que pra você ter um case de sucesso, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um equilíbrio entre os quatro. Não adianta nada, você tem um produto bom, mas não tem um preço legal, não tem uma promoção bacana e não saber distribuir, ok? Beleza, aí aqui tem algumas perguntas que seria interessante você responder, pra você conseguir definir o seu produto, preço, praça e promoção. Produto, de que maneira é definido um produto ou serviço competitivo? Como ele se parece com o seu e com os outros? De que maneira ele é diferente do seu e dos outros? A concorrência especialista oferece variedade desse produto? Quais características do seu produto ou serviço satisfazem seu mercado-alvo? E por aí vai, né? Depois vocês dão uma lida aqui em tudo isso. Preço, qual a estratégia de preço do concorrente? Como é seu preço em relação ao concorrente? Que margem de lucro o concorrente pratica? Onde está localizado o concorrente, ok? Aí seria a praça. Como é sua localização em relação a dele? Ele tem espaço pra crescer? E por fim, promoção de que maneira a concorrência faz a propaganda? Quanto eles gastam? Qual a mensagem que eles passam? A propaganda é efetiva? Ok? E aí, com isso, você consegue definir esses quatro P's, perfeito? E agora a gente entra pra falar aqui de vantagem competitiva, né? O que que vem a ser isso? Simplesmente o nome já diz. É uma vantagem que você tem na hora de oferecer o seu produto. É um produto que é difícil de imitar, é um produto único, é sustentável, é superior à competição, aplicável a múltiplas situações. E aí você pode ter até alguns exemplos que a gente sabe, que a gente conhece na prática, que é muito difícil você desbancar. Porque ele tem uma vantagem competitiva muito grande. Por exemplo, a Apple, o Google, o Circo do Soleil aqui, a Intel, a Sony, tantas outras empresas que a gente admira, né? Então, assim, como que eu vou fazer pra desbancar aqui a Apple? Como que eu vou criar um produto que ofereça uma vantagem competitiva, que as pessoas vão olhar pro meu produto e vão falar Poxa, beleza, eu prefiro esse daqui porque esse celular tem mais capacidade de armazenamento, ele tem uma velocidade maior, tem uma câmera mais potente, por aí vai. Então, vantagem competitiva é justamente isso, a condição que diferencia uma empresa ou um profissional da concorrência, perfeito? Beleza, como lidar com a concorrência? Por mais inovador que seja um modelo de negócios, ninguém nunca está sozinho no mercado. Em vez de carar a concorrência como um exército inimigo, talvez seja melhor analisá-la sob um ponto de vista mais racional. Então, como que você faz isso? Conheça seus adversários, então analise friamente seus maiores erros e acertos. Evite guerra de preço, geralmente quando você faz guerra de preço, sempre existe um peso morto, né? Que a gente fala em economia. Sempre alguém sai perdendo e geralmente é o setor como um todo, porque às vezes você tem que abaixar o preço pra atrair o cliente. E muitas vezes você poderia, na verdade, ao invés de ter essa guerra, né? Fazer um preço bacana e oferecer alguma diferenciação ali no seu produto pra atrair o seu cliente, ok? Então, ó, você pode até obter vantagens caso tenha uma oferta mais atraente, mas isso é diferente de desvalorizar o seu produto e comprometer o seu fluxo de caixa. Aprenda com exemplos ao seu redor, então observe cases inspiradores em sua área e tente incorporar as estratégias que possibilitaram o sucesso dessas empresas. Isso daqui é super importante, né? Você vê uma empresa de sucesso, você fala, poxa, eu vou tentar fazer algo parecido, mas claro, vou trazer o meu diferencial, a minha diferenciação aqui, ok? Seja ético, sempre, 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 a concorrência é formada por outras pessoas que também estão buscando lugar a sol aqui, pras suas empresas. Então você, muitas vezes, ao invés de tentar concorrer ali como se fosse, né, uma guerra com aquela pessoa, você pode até às vezes criar uma parceria com essa concorrência, né? E aí pode aumentar muito mais seu lucro, seu mercado e por aí vai. E fique atento, o respeito é essencial, beleza? Essa é uma maneira, essa questão de noções de materialidade, a gente fica para falar na próxima aula, eu falo na próxima aula para vocês, por enquanto a gente finaliza aqui, ok? Então, tchau, tchau!